Feiras e negócios, um oferecimento IASCAUA, soluções robotizadas inteligentes. Ninguém melhor do que o André Gasparotti, que será o novo presidente da SAE Brasil no ciclo 2023-2024, para nos contar essa iniciativa da SAE, que é super importante para o segmento da mobilidade. Sim, é um momento muito importante para nós de ver todos os segmentos da mobilidade, a mobilidade aérea, a mobilidade rodoviária, ferroviária, aquaviária. Então, é uma oportunidade para nós termos todas essas engenharias envolvidas e debatendo o futuro da mobilidade, que passa pela questão da sustentabilidade, que é o imperativo da sustentabilidade, é algo que está vindo com muita força e nada melhor do que nós trabalharmos isso todos juntos, por uma integração, uma mobilidade integrada e sustentável. Principalmente agora, depois da COPPE, que foi realizada no Egito e que tem todo um debate em cima da sustentabilidade. Sim, temos metas arrojadas pela frente para a descarbonização da mobilidade e isso é algo que precisa estar na pauta da indústria, do governo, do terceiro setor e da academia também. É muito legal. E a gente presenciou aqui iniciativas acadêmicas, inclusive, da própria Mauá de Engenharia, que tem o primeiro carro a hidrogênio aqui, né? Isso mesmo. E, inclusive, esse é algo que está na pauta da SAE Brasil, que é inspirar os jovens, porque nós vamos precisar de jovens talentos engajados nessa causa e, senão, esse futuro aí pertence a todos nós e os jovens vão ser os protagonistas desse futuro. É muito legal. E aqui, a representatividade maior da indústria como um todo. Nós temos algumas das principais empresas e, inclusive, empresas aéreas, que é a própria Embraer. Sim, isso demonstra como a SAE tem esse caráter de multissetorial, multimodal e é justamente uma instituição que é única nesse ponto de vista, do ponto de vista de mobilidade, de congregar os diversos setores e, como essa pauta é comum para todos os setores, nada melhor do que juntarmos todos eles aqui no Congresso da SAE Brasil. Muito obrigado. Mais sucesso para esse aí. O programa está à sua disposição. Muito obrigado e um abraço para todos. Continuamos. Até já. Um ponto alto desta Kombi é a autonomia. Uma Kombi elétrica que tem autonomia de 400 quilômetros. Olha que coisa maravilhosa. E convém lembrar que tem uma coisa interessante. A cada meia hora de carga, numa carga rápida, equivale a 150 quilômetros de autonomia. É muito legal. Uma sugestão interessante que pode ser que venha para o Brasil. Vamos lá. Aqui na SAE, a gente tem algumas novidades interessantes. Olha, esse produto da Mercedes, esse caminhão é considerado um dos gigantes do mercado, se não for o maior caminhão do setor. Olha, eu vou dar uma noção. Eu tenho 1,80 metros, eu perto desse caminhão aqui, olha aqui, olha quanto falta ali. Nós estamos falando de quase 4 metros de altura aqui, um caminhão desse daqui, que tem um nível de autônomo considerado nível 1. Ou seja, a direção é que tem que ser, pode ser substituída. Esse caminhão acabou de chegar de uma pedreira, está vendo pela própria condição dele. É um super caminhão da Mercedes, aqui sendo demonstrado na SAE Brasil. Fica lá. Olha, aqui na SAE Brasil, soluções muito em favor do meio ambiente. Esse produto aqui, que eles não chamam de carro, eles chamam objeto para mobilidade, é o AMI, é um carrinho da Citroën, que tem uma proposta muito interessante. Olha o tamanhinho dele, olha que legal. É super compacto, dá para se ter uma noção aqui, eu vou abrir aqui, para mostrar aqui por dentro. É um carrinho muito compacto e só na França, esse carrinho já tem mais de 10 mil carros vendidos. E ele é utilizado muito para pequenos trajetos. Ele tem uma autonomia de 75 quilômetros e pode ser dirigido, pilotado por crianças até 14 anos, com 14 anos ou mais, a partir de 14 anos. Aqui no Brasil ainda não chegou por conta da legislação de trânsito que está ainda sendo resolvida. Mas é um carrinho interessante, tem uma boa autonomia, atinge até 45 quilômetros, horários, e está aqui. O AMI, uma solução para o meio ambiente. Fica lá. Aqui no 17º Fórum da ABLA, a gente tem a presença do Paulo Miguel, que é um dos seus diretores, para nos contar o sucesso desse evento. Esse é um evento importantíssimo para o setor, não é? Sim, é um evento importantíssimo. A gente estava com ele suspenso desde 2019, por conta da pandemia. Agora retomamos com um sucesso muito grande aqui, porque todo mundo precisando de informação, querendo saber o que está acontecendo no setor. E a gente retomou muitos patrocinadores, muitas locadoras interessadas. Está sendo um grande sucesso. Hoje, quantas locadoras nós temos no Brasil? Aproximadamente 14 mil locadoras. É uma frota fechada agora em outubro de 1.370 veículos. 1.370.000, né? 1.370.000. Eu acho que é o grande cliente da indústria automotiva. Sim, em média, o setor de locação sempre comprou 20% da produção. Atualmente, a gente está em 35%. A gente cresceu nesse último ano devido à parada até do varejo e à falta de carro que o setor vinha encontrando nos últimos anos. E hoje, o advento desses serviços, como o Uber, como esse trabalho, estimulou mais ainda, né? Sim, os aplicativos, de forma geral, foram um grande incentivador da locadora. E o carro por assinatura, que hoje é o grande sucesso do setor, né? A pessoa física alocando o carro por período de um ano a quatro anos, sem ter que se preocupar em comprar, vender, manutenção, documentação, que é o grande sucesso hoje do setor. É um bom negócio para quem precisa de um carro? Muito bom negócio. Você se livra de toda a dor de cabeça que você tem com o carro, a perda do dinheiro na venda do carro, que eu falo é a pior jornada que tem para a pessoa física. E é o negócio da locadora. Ela sabe lidar melhor com isso e dá um benefício muito maior, uma tranquilidade para o usuário. Obrigado, Paulo. Mais sucesso para a Abla e a gente está à sua disposição. Obrigado. Sempre sucesso com vocês. A gente continua até já. Olha, a enorme preocupação de quem tem uma frota de veículos exatamente na manutenção, na gestão dessa frota. A Ticket Log é uma proposta muito atraente para quem precisa aqui nesse evento da Abla. Como é que é isso aqui, Jeff? Perfeito. A Ticket Log é uma solução para locadoras de todos os tamanhos, pequenas, médias e grandes. A gente sabe o desafio que é a manutenção para uma locadora. Faz toda a diferença de administrar bem, porque o custo de manutenção subiu muito nos últimos meses, nos últimos anos. E a gente tem uma solução muito robusta para ajudar nesse sentido. Redução de custos, seja preço de peça, mão de obra, custo operacional. Uma solução muito completa para ajudar as locadoras. E também, claro, ajudar no nível de serviço para os clientes. A gente sabe como a manutenção influencia na opinião do cliente final da locadora. A gente está aqui para ajudar as locadoras nesse sentido. Pois é, nós estamos aqui na HSM e no fórum da Abla, de locadoras de veículos, encontrei dois amigos queridos, o Piccolo e o Diego, respectivamente o presidente da Nuremberg Mestre Brasil, e o Diego, vice-presidente, para nos contar um pouco o que vocês estão fazendo aqui. Então, vão tomar o poder? É isso? Imagina, longe disso. A gente está com a Abla, já é o terceiro ano de trabalho juntos. A gente está muito feliz com o resultado desse evento. A Abla, como você mesmo disse, é uma associação líder do mercado de locação de veículos. E a gente atua como parceiro, tanto no processo comercial, processo de marketing, para trazer os visitantes, a operação do evento e a gestão financeira. Então, é o pacote completo que a gente oferece para a Abla. Estão muito felizes com o resultado do nosso trabalho e a gente, por isso, fica também muito feliz. A gente consegue entender e visualizar, pelo tempo de feira que a gente tem, quando o promotor, ele é profissional. É o caso desses moços aqui, com o que fazem, tudo é excelente. Diego, qual é o próximo que nós vamos ter agora? Agora o próximo vem o ano que vem, na verdade. Na verdade, a gente tem alguns eventos menores, que aí são nos formatos mais específicos dentro da área da Nuremberg, que é o Espaço Alfa, que é uma área nossa de eventos. Mas esse ano a gente fecha com 10 feiras realizadas ao longo do ano e 79 eventos ao longo do ano em diferentes formatos, atendendo diferentes indústrias e necessidades. Próxima grande feira nossa é a Expo Revestir junto com o Canfacer, no mês de março, que esse ano é uma grande novidade no São Paulo Expo, junto com a House Decor, que é um evento novo que nós estamos lançando aqui para o mercado de construção e o mercado de decoração. Então a ideia aqui é trazer o serviço completo para todo esse público-alvo nosso, que é o público da Revestir, de arquitetos, construtoras, para que eles possam ir num único lugar e ter todos esses serviços e soluções num único ecossistema. Então agora a gente está trabalhando para finalizar um grande ano, que foi mais um ano de aprendizado para a gente. A gente está muito feliz, pós-pandemia, poder cooperar no retorno da indústria e da economia no nosso país e através do que a gente mais gosta de fazer, que é o encontro presencial, fomentar mercados, né, Cacá? São muito craques no que fazem, sabem tudo de feira. Eu sou aqui um eterno aprendiz. Aliás, eu sou um bambu oco para canalizar a história desses caras. Parabéns, viu, Piccolo. Diego, vocês são craques e a gente quer sempre manter essa conexão com grandes promotores. A gente é craque e fã desse jovem senhor aqui, que está com a gente há tantos anos, né, Cacá? Nós que agradecemos, viu? Obrigado e um bom ano para vocês, tá bom? Obrigado, Cacá. A gente continua. Até já. Olha, estamos falando da maior FENATRAN de todos os tempos. Essa 23ª edição é retumbante, um sucesso, mais de 100 mil metros, pegando todo o pavilhão daqui da São Paulo Expo, interno e externo. Luiz Bellini, diretor da FENATRAN, para nos contar que sucesso retumbante isso. É verdade, Cacá. A gente está muito contente com os resultados até agora e tudo indica que essa FENATRAN de 2022 deve superar os números de 2019. Não somente no número de empresas, que já é maior, é um fato, mas também na visitação e no volume de negócios. Então, a expectativa está se mostrando realidade. Eu tenho conversado com alguns expositores e todos, sem exceção, estão falando o seguinte, superou muito a expectativa de cada um deles, venderam muito mais do que podiam imaginar e a coisa está andando num ritmo acelerado. Nós estamos no terceiro, quarto dia hoje, terceiro dia. Então, na metade da feira já tem gente que superou as metas e muito. Eu não vou ficar falando aqui, mas ele me confidenciou que tinha uma montadora que tinha uma projeção de vender 4 mil caminhões. No primeiro dia, vendeu 2 mil caminhões, é isso? É isso mesmo. É um case para nós, nessas conversas que nós temos, porque todos os dias nós conversamos com as marcas para saber o volume de negócios. Eu tenho outro número que eu vou te dar em primeira mão, ninguém sabe disso ainda, mas neste momento, agora, quarta-feira, nós já batemos o número de pessoas inscritas para a visitação total da feira da última edição. Então, por isso que a gente está olhando de forma muito positiva, que otimismo que vai acontecer e gerar de negócios para o ano que vem também. Isso pode fazer uma implementadora, por exemplo, já ocupar a produção dela por seis ou oito meses. Imaginando o seguinte, o Brasil roda pela malha rodoviária. Então, este é um segmento que cada vez vende mais, porque cada vez precisa mais de caminhão, precisa renovar a frota. Os elétricos, que são um sucesso, vários componentes aqui que fazem isso um sucesso. É, os dois terços do PIB rodam pelas estradas brasileiras. E o que a Fena Trans este ano está mostrando é que a forma de que os caminhões vão rodar vai ser diferente. A gente tem aqui lançamentos elétricos, lançamentos a gás, montadoras mudando a sua matriz energética. Então, acho que isso vai ter um efeito muito positivo para gerar mais oportunidades para cada vez mais empresas entrem nesse setor. Nós estamos falando hoje de uma perspectiva, de uma previsão da feira faturar nove bilhões de negócios, gerar nove bilhões de reais em negócios. Mas, pelo jeito que o andar da carruagem vai mais. Pelo andar da carruagem, eu já conversei com algumas pessoas, e esse número pode ser de nove a dez, dez e meio. E eu quero, quanto maior for, melhor para todo mundo. É o Brasil que continua, é a Fena Trans e a Red Exhibition com sucesso retumbante. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Cacai. É um prazer estar com vocês todos aqui sempre. Obrigado. Continuamos. Até já. Aqui na Fena Trans, a gente encontra de tudo que você possa imaginar. O grupo Scrocaro, que tem uma vanguarda de 32 anos, é capilarizado em vários segmentos. E o Vinícius vai me explicar, você tem muitos setores. A gente tem muitos setores. O nosso grupo hoje é composto por várias indústrias, né? Metalurgia, pintura eletrostática. E o segmento que a gente trouxe para a Fena Trans, de máquinas e equipamentos automotivos. Hoje a gente trabalha com esse público, né? Para linha pesada e linha leve. A gente atua desde a borracharia, autocentro, concessionárias e montadoras. Então, com isso, a gente traz aqui na Fena Trans, segunda edição que a gente participa. Estamos presentes para a próxima, em 2024. É um público que a gente consegue atender muito legal aqui dentro da feira, né? É um público focado que vem realmente para fazer negócios. Então, a feira para a gente é muito vantajosa. Aqui na Fena Trans, o destaque do segmento de inovação na logística. Que a PX está conseguindo com esse trabalho muito legal que o André estava me cantando. Me fala dessa plataforma, André. A PX é uma plataforma, é um novo modelo de contratação do motorista profissional de caminhão. O transportador, ele aciona via plataforma por período, anuncia a sua viagem. E o motorista, apenas com a mão de obra, vai lá para dirigir o equipamento dele. A gente diz que é o motorista mais seguro do mercado, pela qualificação que a PX entrega para ele. A PX permite que o transportador consiga ter mais produtividade da sua frota, mais economia, ter o motorista. Ele pode rodar desde uma semana, 30, 40 dias. E o motorista, agora, a gente consegue oferecer para ele mais qualidade de vida. Todo mundo ganha, e principalmente a logística e a economia do Brasil. Líder no segmento de pagamento de frete e vale pedágio. Nós estamos falando da Road Card, que tem a liderança absoluta desse mercado. Felipe, como é que é essa história? Com a força dos clientes, a Road Card, desde o início, já tem 11 anos, vamos fazer 12 anos agora, ano que vem, mantém a liderança do mercado. E quando eu falo de liderança, liderança conceituada, liderança com a chancela da agência reguladora, que é a NTT, onde ela lá tem todas as transações. Então, a gente está muito feliz com isso. Ajuda muito a gente a olhar para frente, continuar investindo. E é o que se propõe a Road Card. É uma empresa inovadora, uma empresa que quer dar ao seu cliente a melhor forma de pagar e ao seu maior cliente, que é o motorista autônomo, responsável por 60% do que se carrega no mercado rodoviário de carga, a melhor forma de receber o frete e o vale pedágio e despesas em gerais. Aqui na FENATRAN, a Recrossul, que é considerada uma das grandes empresas de implementos rodoviários, está trazendo novidades. E o Bernardo está me contando o que você trouxe aqui, Bernardo. Bom, inicialmente, eu queria dizer que a Recrossul é um tradicional fabricante de implementos rodoviários. Temos 68 anos de história. Iniciamos com a produção de carretas frigoríficas. Posteriormente, fomos produzindo tanques para leite, alimentos, para químicos. E mais recentemente, a gente iniciou uma produção da linha Graneleira, Cider Baulonado. Esse ano, a gente começou mais forte nas Rodocaçamba, nove eixos. E para a feira, a gente trouxe algo especial, que é uma caeta basculante, quatro eixos. Um design totalmente diferente, um centro de gravidade reduzido, para evitar, na descarga, o tombamento. E a gente espera ter um bom sucesso aí, nos próximos anos, com esse produto. Aqui na FENATRAN, não tem uma montadora que não tenha um equipamento, um climatizador da Resfriar, que é líder nesse mercado. O Tiago Castilho, que é o gerente geral, está me explicando. Tem muita novidade aqui, né? Tem, tem muita novidade. Além dos tradicionais climatizadores e geladeiras, onde a gente já é líder, estamos lançando aqui na FENATRAN a caixa de cozinha da Resfriar, que vem com um conceito completamente novo, todo em termoplástico reforçado, estrutura metálica, antimofo, antichama, isotérmica, uma coisa que não está disponível. Todos os implementadores de carrocerias já passaram por aqui para dar uma olhadinha. A gente está trazendo mais uma revolução, assim como foi a geladeira, assim como foi o climatizador, agora para as caixas de cozinha, revolucionando, trazendo tecnologia que não tinha até agora para o caminhoneiro. 25 anos de tradição, competência, liderança indiscutível no mercado, é o que a Resfriar faz aqui na FENATRAN. Até já! Aqui na FENATRAN, a importantíssima presença da Volkswagen, líder incontestável no segmento de vendas. E aqui com o Felipe Alves, que é o supervisor de marketing de produto. Eu queria que você me contasse um mundo de novidades da Volkswagen. Sem dúvida nenhuma, a gente trouxe bastante novidade para essa feira, um dos maiores estandes aqui desse evento. A gente trouxe a família completa para cá. A gente está aproveitando agora, com a mudança de legislação de emissões, Procov P8, mais conhecido no mercado como Euro 6, a gente está trazendo e renovando toda a nossa família. A família dos Leves, a família dos Delivery, a família do Constellation, que são dos médios e pesados, e também dos nossos gigantes que estão aqui atrás da gente. A gente fez uma mudança completa. E não foi só na parte de emissões. A gente trouxe muito, a gente foi muito além das emissões. A gente trouxe mais conforto, mais eficiência, mais tecnologia e também mais segurança. Quando a gente fala de eficiência, a gente traz nova faixa de torque, nova potência de motores. Quando a gente fala de conforto, a gente mexeu no conforto da cabine, na suspensão, aumentamos a capacidade de carga. Quando a gente fala de tecnologia, trouxemos painel digital, trouxemos nova central multimídia e muito mais atrativos, além dos novos exclusivos faróis em LED. E quando a gente fala de tecnologia, controle de tração, controle de estabilidade e também assistente de partida em rampa. Enfim, a nossa família está demais. Não tem uma empresa que vai conseguir ganhar da gente aqui, com esse lindo stand aqui na FENATRAN. E é muito legal. E os elétricos, um sucesso danado. Sem dúvida nenhuma. Eles também fazem parte dessa festa. Trouxemos dois elétricos, inclusive um deles, a gente trouxe um dinamômetro para dentro da FENATRAN, para que o cliente possa ter a sensibilidade real, o sentimento real de dirigir o exclusivo e-delivery, o primeiro carro elétrico produzido no Brasil. Muito legal. Só podia ser a Volkswagen, com essa liderança desse mercado, que é uma presença com a tecnologia de vanguarda, fazendo um enorme sucesso no maior stand da feira, o stand da Volkswagen. Parabéns, muito obrigado. Manda um abraço para o Roberto Cortez, está bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Continuamos. Olha aqui uma curiosidade aqui na FENATRAN. Essa empresa aqui, a Volkswagen, está trazendo para cá o teste na prática, para você entrar dentro de um caminhão e imprimir a velocidade e sentir o desempenho do caminhão através desses rolos. Ele fica em cima dos rolos. Olha lá. E assim ele imprime a velocidade. Claro que está sendo feito aqui com o equipamento, com o caminhão. elétrico, senão ia estar poluindo aqui o ambiente. E essa é uma novidade aqui da FENATRAN, direto para vocês. Até já. Aqui na FENATRAN, a montadora holandesa que faz um sucesso enorme, a DAF. Gabriel Fernandes, o que você tem de novidade aqui na FENATRAN? Boa tarde a todos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Trouxemos várias novidades para os nossos clientes. Trouxemos a nova linha Euro 6. Trouxemos novas versões de caminhões. Cavalo mecânico, suspensão, ar, freia, tambor. Estamos apresentando as nossas novas motorizações. E também o novo motor PAKAR PX7 para o nosso semi-pesado. Que é um segmento que estreamos esse ano. E já estamos proporcionando ao cliente uma ampliação do portfólio de produtos. Então, muito feliz de estar aqui depois de três anos, abrir as portas das nossas casas para os nossos clientes e apresentar todo o investimento, todo o compromisso que a DAF tem com o Brasil, com os nossos clientes, com os transportadores e com a nossa rede de concessionárias. Esse momento aqui é muito mais um momento de fazer uma homenagem a um velho amigo, o Gambim, diretor comercial da DAF, essa empresa holandesa, que o ano que vem comemora dez anos de Brasil. E que está com uma grande novidade, com o aumento das concessionárias aqui na FENATRAN. Que demais isso, Gambim? Não tenha dúvida. Primeiramente, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez. Agradeço, amigo. Realmente, a gente se conhece há muitos anos. E para nós é um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui na FENATRAN. Depois de três anos que tem feira, uma oportunidade de estar recebendo os nossos clientes. E como você mencionou, o ano de 2022, o ano prévio a gente completar dez anos de Brasil, a gente possui dezesseis grupos investidores. E vamos encerrar o ano agora com sessenta pontos de atendimento para os nossos clientes. Então, para nós, é um crescimento exponencial muito forte, com uma capilaridade grande, atendendo 100% do território nacional. O Gambim, quando se fala de pesados, você é a segunda mais importante empresa do setor, não é? Sem dúvida. Nós temos, em termos de volume de venda em 2022, o XF, nosso campeão de vendas, o segundo caminhão mais vendido do Brasil, acima de 40 toneladas. Então, para uma empresa que tem esse reconhecimento dos clientes, por ter um caminhão com muita robustez, um caminhão com disponibilidade e baixo custo operacional, nos enche de alegria de estar nessa posição. É muito legal. Todo ano que eu venho aqui à FENATRAN, esse moço sempre traz novidades, uma atrás da outra, e não é diferente nesse ano. Parabéns. Não tenha dúvida. Hoje, esse ano, a gente está trazendo aqui uma das novidades que detém no portfólio da DAF, é o LF 100% elétrico, um caminhão com 280 km de autonomia, que a gente está trazendo para o transportador conhecer, e assim que a gente tiver uma infraestrutura que acomode esse caminhão, vai ser um prazer produzir esse caminhão aqui no Brasil. Uma curiosidade, em quanto tempo você carrega uma bateria para fazer 280 km de autonomia com um caminhão como esse? Hoje, esse caminhão em duas horas. Duas horas? Duas horas, a gente atinge 80% da carga e até 5 horas 100% da carga. É a DAF, né? Holandesa mais famosa aqui no Brasil. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado e curta-feira. É isso aí. Continuamos. Até já. Música Nós estivemos recentemente com o Hermínio e com o Wellington, durante uma feira da Abarafate. Eu não sabia que a Hutzman tinha uma presença nessa área de compósitos e adesivos. Como é que é isso, Wellington? É isso mesmo, Carlos. Primeiro, prazer. Prazer estar participando e conversando com você de novo. A Hutzman tem como grande drive, ou como grande target, trazer soluções de materiais avançados, sempre trabalhando com especialidades e não com commodities. Nesse objetivo, ou com esse objetivo, nós temos várias soluções, tanto para adesivos, quanto para compósitos, para vários segmentos. Principalmente aeroespacial, automotivo, né? Então, toda essa parte de transporte trabalha bastante. E com sustentabilidade. Pensando sempre na sustentabilidade, que hoje é bem importante. E aí, Hermínio, a sua área? Sim, a divisão Performance Products está crescendo muito na América do Sul, principalmente no Brasil, com a linha de baixa emissão de catalisadores de poliuretanos. Então, você tem uma espuma de veículo que emite um menor nível de emissões e faz com que o condutor não esteja tão exposto a malefícios. Isso é uma tendência mundial, no Brasil, principalmente para carros que são exportados. E a gente espera que, em breve, seja uma exigência doméstica também. E nós temos aqui uma empresa que está licenciando, para quem tiver interesse nesse processo, a Claroma, que é muito interessante se tornar um licenciado da Claroma. É isso? Uma empresa de um perfumista internacional? Sem dúvida, Carlos. Uma excelente oportunidade de negócio para você que sonha em empreender, para você que sonha em se tornar um empresário no segmento da perfumaria de alto padrão e para você que já é empreendedor. Venha fazer parte de uma empresa sólida, madura, com processos amadurecidos, com um padrão de altíssima qualidade no mercado nacional e internacional. Seja um licenciado, Claroma. E é muito interessante porque, quando você estabelece essa possibilidade de licenciamento, você abre o seu know-how, a sua tecnologia internacional que vocês têm, que é muito forte. Não há dúvida, Carlos. Nós da Claroma primamos pela qualidade dos nossos produtos. Isso nos permite penetrar de maneira sólida, robusta e crescente, não só no mercado nacional, como no mercado internacional. E eu acho que, nesse momento, é importante uma mensagem final. Sem dúvida. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial a você, Carlos, do programa Feiras e Negócios, por toda a sua contribuição. e para o nosso cliente, Claroma, aquele que participa conosco dos momentos de alegria e de construção de uma marca. Feiras e Negócios. Um oferecimento. IASCALA. Soluções Robotizadas Inteligentes. Acompação. Um onberto. Um파io. Um programa se mostra. E a 19-11+, um programa para a sua contribuição. E a NHA üç-não-tea. ину. Um programa e 90-21次 a 12, vez por outro. Tchau, tchau, tchau. Víë,ジão.